Festival Arte e Cultura, hoje eu vim provar mais um prato, e esse é pra quem gosta de tira-gosto e de um bom churrasco. Essa combinação não tem como dar errado. Eu tô aqui com o Romildo, ele vai contar pra gente primeiro qual que é o nome do prato. É o Bolinho de Pullit Mineiro. E aí, me conta, como é que faz esse pullit? O pullit é um prato tradicional americano, que é defumado, e depois ele é desfiado manualmente pra fazer o bolinho em si. E para o evento do Arte e Cultura eu fiz um toque diferente, acrescentando couve no bolinho e um toque de café também. Agora chegou a melhor hora. Prato aprovado, queria agradecer ao Romildinho. Eu que agradeço a presença de vocês, e dia 15 e 16, na Praça do Lourdes, eu aguardo vocês no Arte e Cultura. E eu, daqui a pouco, apareci em outro lugar, comendo outro prato delicioso.